O nosso objetivo é compreender na plenitude estes linfócitos T, desde a sua génese, no timo, a letra T vem de timo, que é um órgão que nós temos em cima do coração e que muita gente não sabe que tem, e esse realmente é o órgão que produz a maior parte das nossas defesas contra infecções e também tumores. E neste caso nós tentamos manipular as células que naturalmente estão no nosso corpo, mas que estão a perder a batalha contra o cancro em cada doente diagnosticado com cancro e tentar reverter este processo. Nós somos quase 20 pessoas no total, a vários níveis, desde estudantes de mestrado, doutoramento, até pessoas já em pós-doutoramento, envolvidos nestes projetos que são financiados pela FCT e pela União Europeia, com vários tipos de financiamento. A formação toda ela é de um cientista, demora bastantes anos. Eu estava no maior instituto de cancro da Europa, o Cancer Research UK, e apesar do meu tema ser um tema de imunologia, dos linfócitos T, todo o ambiente era cancro e por isso, rapidamente, eu fiquei com interesse aplicar estes conhecimentos para a imunoterapia do cancro.